Música Keis, por que está meu interesse pelo Brasil? Por esse presente que o Brasil está apresentando hoje, ou ainda mais pelo futuro, pelo que o Brasil pode crescer ainda, Keis? Olha, primeiro, eu era o presidente da Unilever do Brasil até ontem, porque eu cheguei aqui em Nova York para estar o chefe da América do Norte. Então, para mim, a ponte do Brasil e da América do Norte é uma ponte muito fisicamente, muito pessoal. Então, é uma coisa muito legal para nós, primeiro. Segundo, com certeza, eu acho que agora, porque já falávamos sempre, o futuro é no Brasil, mas o futuro é agora. Então, para nós, neste momento que é muito especial no Brasil, mas para nós também, até 2020, todos os trends economicamente, da população, tudo é na parte da, até 2020, achávamos que vai ser muito legal. Então, a população, a energia balança, a parte da média classe que está crescendo vai continuar a nossa visão. Keis, você está aqui há quantos dias já nos Estados Unidos? Só um dia, eu cheguei ontem. E o que você sente? Qual é a principal dúvida dos americanos quando estão ao Brasil ali na Unilever, por exemplo? O que te perguntam? O que falta eles saberem? E no que esse evento que o Meio Mensagem está realizando aqui pode ajudar eles a entenderem o Brasil? Olha, eu acho que o Brasil, antes da crise financeira de 2008, o Brasil teve um profil de risco muito diferente do que depois, porque o mundo era muito surpresa que a força do Brasil teve durante a crise financeira. Agora, com todo o foco que o Brasil tem, eu acho que a América do Norte está olhando para o Brasil para uma oportunidade de mais. Então, eu acho que é uma relação muito legal que a América do Norte tenha junto com o Brasil. E os Jogos Olímpicos, de parte da América do Norte, sempre é uma coisa muito, muito focada. Então, essa relação vai continuar por causa desses eventos também grandíssimos. Mas é legal, é uma relação muito especial, eu acho. Mas vamos ver, porque eu só tenho um dia aqui. E qual é a importância do Brasil para os negócios da Unilever? O Brasil já é o segundo mercado mais importante para a Unilever depois dos Estados Unidos só? É, não, para o Brasil, para a Unilever é incrível, é importante, porque a combinação do tamanho, como você falou, é a segunda maior companhia que temos, com crescimento demais também. Então, o Brasil, por causa disso, é a prioridade da nossa companhia global. Já temos 82 anos, então é um legado grandíssimo lá. E para mim foi um presente para estar o presidente da Unilever Brasil quatro anos. Agora, aqui, nos Estados Unidos, é o maior mercado que temos. Então, desafio completamente diferente, economia completamente diferente, mas sempre temos oportunidade para crescer. Então, desenvolver o mercado, os subsegmentos, eu acho que é uma coisa que também é uma oportunidade aqui na América do Norte.